Hora da misericórdia Quase três da tarde Quase três horas da tarde, quase quinze horas Quase quinze horas Quase quinze horas Quase quinze horas Não quero cosar aqui, Deus, 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 Deus. Angelique, Angelique. Olá, meu bom canino, já fizemos as vossas reflexões sobre a batalha de ser calmado, não é, meu? Temos que desligar isto.